Não tem quem é a moça, coronel. Pai. Não é rico nem pobre. Tem uma fazendola aí. Essa serve. Pra quê, coronel? Pra casar. Não. Vou logo ao pão. Eu estou rio. Sua falecida lhe botou os cornos. Não me fale dos meus cornos. Releve, coronel. Penso em casar com a sua filha acima. Eu não tenho um dote pra oferecer. E essa casinha acabei de comprar agora mesmo. E tá faltando ainda uma parcela pra pagar. Quanto é? Dois pontos de réis. Eu vim prevenido. Ponto. Iracema, minha filha. Iracema, conheça o teu noivo. Noivo? Eu mandei fazer o vestido pro casório. Sim, senhor. Agora que estamos em compromisso, tu não vai mais pra escola. Mulher minha não precisa estudar. Eu volto pra conversar. Até mais. Que despaltério é esse? Minha noiva não pode sair de casa. Ela teimou em ir pra escola. Foi isso. Deixe que eu cuido disso. Iracema, tu vai sair mais eu, é agora. Aqui a autoridade sou eu. Eu sou noivo. Matei de quanta noiva. E tu vai casar? Esse homem matou a primeira moleque. Ele é capaz de me matar também. Tu não dá palpite. Você cria a sua filha na rua? Iracema vive com as amigas. Moças de muito respeito. Agora é a minha noiva. Ela tá proibida de sair. Onde é que tu foi, Iracema? Toma a sua vítima, Jerusa. Até o casamento, tu fica em casa. Tá proibida de sair. Sim, senhor. Eu passei pra lhe cumprimentar e você não estava em casa. Eu tenho uma pergunta pra lhe fazer. Tu é virgem? Sim, senhor. Só. É bom que seja na nossa primeira noite do não sangrar. Ele mata. Minha mãe. Eu sou obrigada a casar mais coronel jesuíno. Melhor casamento, não há. Eu quero desistir, mãe. O coronel jesuíno já tem um bom dinheiro pro teu pai. Eu sou mamãe. O coronel jesuíno disse que me mata se eu não sangrar na noite de núpcias. Eu não sou mais moça. Mãe, eu não quero morrer. Tu não é mais virgem. Minha mãe, eu cedi ao meu namorado. Continuou. E agora? Ele disse que me mata se eu não sangrar na lua de mel. Se eu cumpro pro teu pai, tu vai virar a quenga. Sei que eu errei. Só não me abri a casa mais coronel jesuíno. Não se desespere não, minha filha. Pra tudo há de ter uma solução. Vamos arcar esse casamento pra daqui a alguns dias. Algum problema? Não, não problema nenhum, coronel. Estou, é, feliz. Mulher não casa pra ser feliz. Casa é pra obedecer o marido. O vestido é lindo, mas penso que pode ser a minha mortalha. Olha o que eu lhe trouxe. O coronel jesuíno nunca saberá que não é moça. Eu vos declaro marido e esposa. Vamos pra casa da semana. Muitos podem acreditar que foi prematuro me casar. Assim esquece logo a outra que lhe botou os cornos, não é? Não me valem cornos. Vamos cortar o bolo. Faça um pedido. Que as pessoas comporte, eu já matei uma, não quero ser obrigado a matar a outra. Matar uma já é suficiente, tem que matar duas aí. É, falta de sorte. Bote a camisola da primeira noite. Eu vou lhe usar. Pista, abre as pernas. E o restante fica por minha conta. Mas... Pintura na janela pra todo mundo saber que tu casas ouvires. Teu perfume tá melhor. Eu botei aquele que o senhor mandou. Termine a janta e vá pro quarto. Eu vou lhe usar. É, sim senhor. Eu não gostei da tua camisola. Faz parte do choval. Bote essa aqui. Tem perfume dela. Quer que eu ponha a camisola de Dona Sinhasinha? Ponha. Quando terminar, deite e abra as pernas. Meu marido. Se quiser tentar outra vez. Eu perdi a vontade, eu já disse. Tu é muito diferente, Dona Sinhasinha. Deita e dorme. Lembrar de no... Alguém... Que ficou... Pronto... 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 Que gabão de mim. Pronto... Pronto... Onde estava? Eu fui ver o presépio das Irmãs dos Reis. Gosto não que saia assim sem avisar. Perdoe. Eu já matei uma, mato duas e os vestidos de Dona Sinhasinha. Esse coronel... Não retruque. Gosto, meu marido. Linda como Dona Sinhasinha. A senhora não é. Não é sério. Se vista assim. Depois do jantar, volte a camisola dela. Eu vou lhe usar. Pudia tá lá. Esperam pra receber meu diploma. O caso ou mais eu que é muito melhor. Eu não gosto que tenha saudade da escola. Tem que pensar só em mim. Me senta direito, tá toda torta. Sinhasinha assim. Essa tinha a porta. Meu marido, vamos dançar? Dançar eu gosto, não. E não permito que danse com o outro. A outra vez que eu fiz isso, eu não te devo. Eu não sou. Adoro a sinhasinha. É uma pena, porque ela era muito melhor. Eu aqui devo a visita. Lhe trago notícias sobre o seu processo. Qual é o motivo desse processo? Decidir se o senhor é culpado ou inocente. Um madeiro pra lavar minha honra. É a realidade dos fatos. Estou certo que preso não vai. Taremos início agora ao julgamento do réu Gertrino Mendoza. O assassinato de Sinhasinha Mendoza. O que podemos nos dizer Sobre sua vida de casada Mais coronel jesuíno? O coronel era um bruto. Dona Sinhasinha era uma mulher delicada. Vivia na igreja. Mas o coronel lhe dava coisas. Dona Sinhasinha era uma santa de altar. Já o marido era um bruto. Lhe batia. Eu lhe bati porque queria lhe usar. Mas Dona Sinhasinha se recusou. Ninguém diz não pra mim nunca. Eu vou te usar, big bicho. O direito do marido é usar a mulher. Casei, mas coronel jesuíno. Porque painho mandou. Tem de um tudo. Coronel jesuíno é bruto com a senhora? Conto não. Depois ele me mata. Tu vai levar uma coça. Dona Sinhasinha era a melhor mulher do mundo. É fato que Dona Sinhasinha se negava a confessar nos últimos tempos? É verdade. Estranhei. Porque sabia que fazia coisa errada? Creio que sim. E que, portanto, merecia ser punida caso descobrisse? Também creio que sim. O senhor daria uma punição à Dona Sinhasinha caso ela confessasse? A pior das punições. É pecado grande. Senhores, o padre daria a pior punição? O coronel jesuíno fez o mesmo. Matou. Por amor. Falou muito bem, muito bem. Fui eu que alertei o coronel jesuíno da infidelidade. E o que a senhora esperava ao alertar o coronel jesuíno? Queria que ele encaminhasse a esposa para o bem. Dona Sinhasinha errou. Mas merecia morrer, não. A senhora diz isso porque é quenga. E o senhor é corno. Queria ser o secorno. Quenga, 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 quenga. Quenga, 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 quenga. Ah, né? Nasceu com vocação para secorno. E vai ser corno para sair também. Coronel jesuíno sempre foi um bom amigo. Mas não é verdade que ele já matou outras pessoas, coronel Ramiro? E foi que disse uma inverdade dessa? Todo mundo aqui sabe que o senhor e os outros coronéis conquistaram essas terras a bala. O senhor estava lá para ver, fala. A acusação está desvirtuando o processo. Coronel jesuíno não devia nem estar aqui no banco do céu. Coronel jesuíno tratava Dona Sinhasinha mal por demais. Ele a espancava. Coronel jesuíno era fiel à sua mulher. Era não. Ele procurava as decaídas do Bataclan. Se fosse prender cada homem que trai a esposa, não haveria prisão para que chegasse. Pode perguntar. O senhor matou a sua esposa? Matei. E matava de novo. Eu lavei minha honra. Eu tenho mais uma coisa para dizer. Pois não? Eu lembro todos os dias e todas as noites de Dona Sinhasinha. Eu lembro da alegria do seu sorriso. Lembro do quanto me tratava bem. O quanto me queria. Eu lembro de sua beleza. O senhor há de me perguntar se eu me arrependi. Arrependi. Não. Eu lamento que tenha acontecido. Fui eu que puxou o gatilho. Mas sou eu que lamento o acontecido. Eu nunca fui muito de reunião. Mas Deus. Deus. Foi justo comigo e com Dona Sinhasinha. Se eu pudesse falar com Deus. Eu pedia para ser diferente. Eu pedia para Dona Sinhasinha. Estar aqui. Eu matei a mulher que eu amava. E quanto mais tempo passa, maior é o meu amor. Um amor que me persegue e vai interseguir todos os dias da minha vida. O júri pode se retirar. Vamos aguardar o veredicto. O júri chegou ao veredicto. O réu Jesuíno Mendoza foi considerado culpado. O réu cumprirá 30 anos de prisão. Imagine fechado. Matar é crime. Cerca esse tribunal de Jaruz e tira o coronel Jesuíno daqui a bala. Faça isso e vai para a cadeia também. Eu quero abrir o cara. Eu sou muito orgulhoso. Pela primeira vez nessa região, um homem é condenado por matar a esposa. Esse coronel aqui será condenado pela mão de meu irmão. Coronel Jesuíno, as mãos, faça favor. Houve um tempo em que eu mandava ele bater pela ousadia. Nesse mesmo tempo, eu mandava ele matar por ter perdido o processo. Agora tudo mudou. Eu perdi e foi tudo. Tudo dorme, caio velho. Tudo dorme, caio velho.